Música Dois assaltantes de arma em punho assaltaram funcionários e clientes que estavam dentro desta farmácia na tarde de ontem por volta das 12 horas e 42 minutos. Jová Macedo é um dos funcionários e fala como é que foi esta situação. Jová, como é que aconteceu o assalto? Então, por volta do meio dia e 42, os assaltantes chegaram numa moto, desceram, entraram, renderam os clientes, os funcionários, fizeram todo mundo ajoelhar aqui atrás do balcão e levaram pertences pessoais, celulares, joias e pegaram também o dinheiro dos caixas, do caixa da farmácia, do caixa do Bradesco Expresso e foi assim uma situação bem complicada, foi terrível mesmo. Eles agiram de forma tranquila ou estavam bastante agitados? Não, de forma bem tranquila, pelo que eles fizeram, dá a entender que são profissionais no que fazem. Não foram agressivos em nenhum momento, falaram com calma aqui com o pessoal, só fizeram entregar as coisas. Então, infelizmente, mais um assalto que foi registrado em Rolim de Moura e, de acordo com o proprietário da farmácia, os assaltantes levaram aproximadamente 3.500 reais em dinheiro. Agora, a polícia trabalha as investigações e, a qualquer momento, os assaltantes podem ser presos. Com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates para o estúdio da TV Candelária Rede Record.